Só lembrando, pra quem quiser me chamar no Discord pra jogar um jogo, bater papo, qualquer coisa aí, tá na descrição o nick e tal, o link, não sei o que eu vou colocar na descrição aí, mas tá aí, só pra falar mesmo. Fala gurizada do YouTube, estou gravando mais um vídeo e... um jogo de terror, porque essa é a minha maneira de comemorar os 55 inscritos, porque o meu canal jogou essa meta, é a meta muito... Vou botar nos controles, porque aqui eu não tenho música. Uma meta muito baixa e inútil comparada a todos os canais, mas que se foda essa merda, eu vou gravar um jogo de terror que eu nem saber. Isso aqui, eu resolvi jogar o jogo de F.T.Killer Illusion, e... com webcam, ou seja, agora vocês podem ver quem grava os vídeos de Call of Duty, é essa cara feia e horrorosa aqui. Não reclamem, mas eu quero a vida. E... eu tô afim de jogar um pouco desse jogo de terror, então eu resolvi gravar agora com webcam. Mas nem é uma comemoração dos 55 inscritos, eu só quis gravar porque... porque sim. Beleza, começou aqui. Agora é o seguinte, meu objetivo é colocar seis câmeras nos locais vermelhos, eu nunca joguei esse jogo. É a segunda vez que eu estou tentando jogar, porque... a porra do meu gravador parou de gravar do nada. Beleza, beleza. Temos a bandeira do Brasil. Caraca, quando você corre, parece que a tela amplia. Olha, que cagado, velho. Tá, esse jogo é brasileiro, né? R é um ser humano incrível. Mano, que agonia de correr nesse jogo, olha só. Parece uma criança. Aqui, ó, tem um local vermelho. Se eu vir aqui, vai funcionar? Ah, tem que chegar o E. E ele vai vir, né? É que nem Slender, essa porra, né? Mano. Tá coçando aqui do lado do... Mano, vai vir um bicho vindo, né? Vai vir um bicho, né? Ai, velho. Vai vir um bicho atrás de mim, né? Mano. Pô, caralho. Pô, caralho de jogo. Eu queria gravar esse jogo de luz apagada, mas... É porque ela dá problema. Quando eu apago a luz, ela fica, tipo assim... Até ela fica cinza, mas não porque tá escura. Ela sozinha, ela fica da cor cinza. Aí, tipo, fica muito ruim de poderem ver meu rosto. Eu acess... Oh, filha da puta! Que que é isso? Que porra é essa? Mano, isso é... Mano, que porra é essa? Pera, sanidade. Que que é isso? Esse é o jogo! Essa é a merda de jogo? Puta que me pariu! Vocês não tinham... Um bote melhor pra fazer, né? Tem pouco... Mano... E eu me assustei com essa porra... Mas porra, não tem muito o que fazer. Ele fica teleportando. E pior que Slender. E agora? Vê o que que eu faço. Tava aqui antes ou é aleatório? Mano, me assustei de verdade. Filha da puta! Sai! Meu Deus! Vai rir na orelha da tua voz, só... Aquela vagabunda. Que que é isso? O jogo mal começou. Me dá um tempo, viadinho. Meu Deus! Mano! Deixa eu ir embora daqui. Ah, velho. Por que eu não fiquei no Call of Duty? Por que que eu vou jogar essas merda? Dá o cu, velho. Dá o cu. Deixa eu botar isso aqui. Ah, velho. Sai, 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 sai. Eu botou, eu botou na câmera. Mano, que... Que merda! Não tem como eu zerar esse jogo. Por que ele não é... Ele não persegue você. Ele aparece, velho. Nossa, eu tô com essa orilha doendo. Tá, tipo, doendo a cartilagem da... O pône tá apertando. Ah, velho. Vai dar o rabo. Mas que é uma coceira, velho. Que agonia. Eu tô de boa. Parece o filho da puta gritando na minha orelha. Ah, velho. Ah, velho. Já tem dois aqui, ó. Não é meu lugar. Ah, velho. Será que se eu apagar a luz e ele some? Ah, filho da puta! Vai dar o cu. Vai dar o cuzinho. Será que se eu apagar a luz e ele some? Mano, sai. Sai, cara. Véio. Caralho. Mano, que agonia, velho. Por que o meu fone não tem... Não consigo abaixar o volume do fone, velho. Na real consigo. Eu tenho que apertar o FN do notebook. Não vou abaixar. Tô com preguiça. Ah, eu vou terminar essa merda de jogo? Quero nem saber. Vai dar o cu. Véio. Tentando só uma coceira que dá no meu corpo, velho. De agonia dessa merda. Vou dar de cabeça abaixo. Acho que de cabeça abaixo ele não aparece muito. Eu acho. Ah, não. Filha da puta. Ele, 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 ele. Nossa, mas a minha sanidade... Ah, velho. A sanidade não aumenta, velho. Puta que pariu. Puta que pariu, velho. Vão faltar mais duas. Vai dar o cu. Fuder. A câmera em dois lugares? É pra filmar o quê, velho? O chão? Se fuder. Mano. Ah, velho. Olha esse bicho de papel, velho. Mano. Olha essa merda. Sumiu. Ah, meu Deus. Vou só criticar o jeito que fica as câmeras. Eu não quero ver e... Tira satisfação... Uma faca. Tá bom. Não fala mais nada, não. Filha da puta. Ah, vem, me come. Vai. Filha da puta. O rabo. Vai. Lascar. Cara. Deixa eu ir embora. Filha da puta. Vai tomar luca. Olha essa merda. Shhh. Ah. É isso. Vocês não vão ver os créditos. Não vou terminar essa merda de game. É isso? Os seus créditos são só isso? Que bosta. Tá. Tá. Esse foi o jogo. Eu espero que tenham gostado. É a minha maneira de querer gravar um vídeo especial. Se tiver que ser inscrito. Não é o como nenhum. Pessoal, eu só quis gravar. Não existe especial. Caiu o vídeo só. E quem curtiu, deixa o like. Comenta. E quem sabe eu trago mais vídeos. De jogos de terror no canal. Eu me cagando e gritando essa merda. As... Que horas que são? Então... Ah, não. Sou tão tarde. São nove da noite. Eu tô comendo. São nove da noite. Não tá tão tarde assim, mas beleza. Até a próxima. Filha da puta! 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 Obrigado.